Cuidado com as brigas que você vai comprar com o seu filho, sabe? Então, por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, a minha cunhada e a minha sogra vieram aqui na minha casa e a minha cunhada, eu já sabia que ela faria isso, ela trouxe umas comidas para a gente comer, né? Não sei exatamente o que era aquilo. Se eu chamar de pastel e não for pastel, ela vai brigar comigo. E aí, ela fez no forno, era justamente no horário do almoço das crianças. E aí, eu falei para os meninos, falei, ó, vocês só vão poder comer depois que vocês almoçarem. Só que os meus filhos mais velhos, um tem 11, outro tem 9, outro tem 7, 8, outro tem 6, outro tem 4. Esses já estão com hábitos formados. Então, eles foram para a cozinha, sentaram e comeram. Depois, eles poderiam comer o que a tia trouxe. O de 2 anos viu a comida nova chegando. E aí, ele não queria comer. Eu tive que tirar ele lá de perto, sentar com ele na hora que os irmãos estavam comendo, e falar, filho, você não vai comer o que a tia Mila trouxe. Você vai comer o almoço. E, obviamente, que ele resistiu. Não, não quero, não quero. Filho, entende uma coisa, você não vai comer. Ou você vai almoçar agora, ou você vai deitar para dormir sem comer. Porque você não vai comer isso. A mamãe deixa você comer depois. Ele resistiu, não sei o que, o que eu fiz? Coloquei ele no meu colo, fiquei lá com os irmãos, ele ficou vendo os irmãos comerem, e a comidinha ficou lá. E aí, obviamente, eu não sou boba, eu sabia que ele estava com sede, peguei um negocinho para ele beber, dei um golinho para ele. Na hora que a gente estava ali, conversando e tal, peguei a primeira colherada e coloquei na boquinha dele. Ele começou a comer. E ele começou a comer tudo. E comeu toda a comida. Aí eu falei, ó, agora que você acabou de comer a comida inteira, você pode ir lá comer o que a tia Mila trouxe para você. Ele foi lá, ele comeu, e eu falei, depois disso a gente vai dormir. Subiu e dormiu. Então, óbvio que ele resistiu na hora. Ele estava com uma baita tentação. Eu falei, eu não ia conseguir ganhar aquela briga com aquela tentação na frente dele. Eu tinha que sair dali. Sair dali para que a tentação não ficasse na frente dele, e ele pudesse fazer o que ele precisava fazer. E a gente voltou no hábito dele, aquela era a hora do almoço.